Vamos agora falar de solidariedade, a arte, também como uma forma de partilhar o espírito, o sentido de dividir o que se tem com os outros. É por isso que vamos conhecer uma ação que é desenvolvida pelo músico Chopin Margarida, músico moçambicano, radicado na África do Sul, já há alguns anos. Obrigado Chopin por aceitar o nosso convite. Bem-vindo, como é que estás? Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui na TVM e estar a ser entrevistado com um grande... Obrigado, obrigado por estares aqui conosco. Há um gesto muito nobre seu que é apoiar crianças que têm síndrome de Darwin. Fale-me, como é que isso surgiu, este projeto? Esse projeto, eu tenho feito muito desse trabalho lá na África do Sul com diferentes fundações de crianças assim na África do Sul e também tenho feito também programas de agarregar fundos para pessoas com câncer lá na África do Sul. Então, quando a Mana Rosa deu-me um convite para eu vir cá para fazer essa coisa, eu depois gostei tanto porque tenho feito trabalho assim lá na África do Sul. Quando falas de Mana Rosa, está a falar da jornalista Rosa Langa, a jornalista moçamegana, consagrada, conhecida Rosa Langa, para quem mandamos um grande abraço. Convida-te a levar este gesto no teu país. Acho que isto tem um símbolo mais importante. Foi o mais importante porque muitas das vezes eu sempre gostaria que... Também isso é o primeiro que estamos a fazer agora. Acho que no próximo ano vou fazer a ligação entre a comunidade portuguesa da África do Sul, portuguesa da Moçambicana, que é para dar os agarrados mais fundos, que é para continuarmos com o projeto cá em Moçambique. É o mais importante é isso, porque quando eu vi, fui ver as condições das crianças, eu depois vi que não. Posso dar uma mão, o pouco que eu tenho, também posso ajudar aí. Ok, ok. E na África do Sul, o dia a dia de quem desenvolve isto, como é que foi isto? Como é que surgiu? Como é que foi construir parceria e estabelecer relações de confiança com outras organizações? Disse-me aqui que trabalha com várias fundações que apoiam iniciativas sociais importantes. Como é que foi conquistar essa confiança e granjear essa simpatia dessas pessoas todas? Dessas pessoas, isso comecei mais a estar muito ouvido quando aconteceu a primeira xenofobia que aconteceu lá. Fui convidado por um senhor, tem uma organização internacional de pessoas de fora, lá na África do Sul. É o senhor Pangani, que convidou-me. Logo depois daquilo fui convidado por diferentes projetos que o senhor envolveu. Aquele primeiro xenofóbico, eu como músico, então quando me convidaram para a televisão sul-africana para falar da xenofobia, que foi, desse momento comecei a ter muito amor de ajudar-se. Ficaste bastante sensibilizado com isso, não é? Ficaste bastante sensibilizado. Isto faz-te também sonhar para o futuro. Que coisas maiores, por causa deste movimento, sonhas para o futuro, no que a solidariedade, a partilha, desrespeito? É, muitas das vezes, nos trabalhos que nós temos feito, temos que ter apoio. Por exemplo, agora, no que está acontecendo, o que estou a fazer aqui em Moçambique, ainda não temos nenhum apoio. Isso aí é tudo do meu coração. Ainda bem, é apoio. Tem que ser apoio entre patrocínios, essas coisas. Exato. Mobilizar os outros que possam apoiar. Aquele pouco, porque sabe, se for, somos 100 pessoas, tiramos pouco, 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 fica muito para aquele pessoal. Mas quando é sozinho, às vezes, é um bocadinho difícil, está a ver, não é? Mas do outro lado, como tem muito apoio com diferentes organizações, está fácil para eu fazer essas coisas. Mas aqui em Moçambique, como é o primeiro, eu acho que, talvez, como já estou aqui na televisão, há de haver pessoas que vão estar interessadas no próximo ano, quando haver continuidade. Não só o senhor Chopa, não. Tem que ser também os outros artistas também. Haver continuidade sempre de dar uma visita às crianças que têm o NID, que precisam de ajuda. Não é só em Maputo. É o país inteiro. É o país inteiro. Podemos fazer a diferença. Tem que ser um movimento mesmo. Exato. Seria uma coisa muito importante. É porque muitas das vezes dizem que celebridade. Não, não sou celebridade, sou normal como outra pessoa. Sou porque estou a cantar, ou porque estou a cantar internacionalmente, estou a fazer grandes espetáculos. Não é sobre celebridade. Tem que saber de onde você vem. Ali, de onde comecei. Quando eu era criança, quando estava na escola primária. Aquele processo todo. Hoje em dia, tu sabes que nas escolas já não existe o sistema de distribuição de comidas, essas coisas todas. E nós, os cidadãos, temos que dar um empurrão. Não é fácil para a criança concentrar-se na escola, essas coisas todas. Então, tenho muitas das vezes ouvido nesses projetos. Muito obrigado pela presença. Fica aqui esta nota, esta campanha para apoiar as crianças e, acima de tudo, essa ideia de mobilizar mais. Não só para crianças que têm síndrome de Down, mas é importante pensar a solidariedade, pensar o apoio ao próximo como fundamental. Não esperar o que o vizinho faça. É preciso fazer nós primeiro e depois o vizinho vai fazer. Depois o vizinho vai fazer. Sabe, muitas das vezes eu digo que se tens a intenção de limpar a tua casa e a frente no passeio em todo sítio, o vizinho também diz que não. Não, mas ele também está a fazer. Deixa eu também fazer. Vamos fazer. Antes do vizinho, vamos ser nós. Obrigado, um abraço e até breve. Muito obrigado, muito prazer por ter me convidado a este programa e espero que as pessoas que querem fazer o meus trabalhos podem ir no meu Facebook, Chopa Margarida e podem me seguir lá, música, atividades sociais, vamos ver lá tudo. Um abraço, até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.